Beleza galera, vamos lá. Então a gente vai abrir o pixel, esse é o tutorial do trabalho do Banksy. Abrir o pixel E, não o X, depois de estar logado, como pode trabalhar aqui em português mesmo, ele que troca a linguagem, pixel E. Como a proposta diz, a gente vai debater alguma coisa dentro das ODS da Unesco, para cada série, ou de um assunto relevante do dia a dia, de hoje em dia, da crise, talvez, o que não vale é ficar em obviedades, tá? Tipo, exemplo, no Stop Motion muita gente fez o mapa do War e as coisas andando, é uma ideia boa, depende de como era feita, mas muita gente fez, então vamos pensar em ideias criativas. Uma delas que eu tentei fazer já, eu peguei a mão de Adão e Deus do Michelangelo, e coloquei mãos de pixação em um fundo falso, mãos de grafite, perdão. Era só um teste, então agora eu vou tentar fazer um diferente, para vocês verem as ferramentas, tá? Vou começar criando, porque eu gosto, eu prefiro criar um novo HD completo. Vou dar o título aqui de pxlrbanks, pxlrbanks, sem fundo. E aí já de cara eu vou pegar aqui uma imagem clássica de um pintor clássico, vou pegar aqui, sei lá, pintura histórica brasileira. Vamos lá, Mireles, aqui ó, Mireles, pode ser do Victor Mireles, vai. Aqui, então vou colocar aqui, Victor Mireles, imagens, ferramenta, tamanho grande. Vou pegar uma imagem com boa qualidade, acho que essa aqui não parece que está com boa qualidade. Esse tem uma mais legal, essa tá boa. Vou copiar a imagem, ctrl v, vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho dela. Então, se ele ficar desproporcional, tá gente, esse tamanho aqui ó, em volta, aqui e aqui, a gente vem aqui ó, nessa ferramenta crop, cortar. E igual a gente faz um documento, quando a gente vai editar a imagem ali, a gente deixa do tamanho certo, aperta enter, tá? Esse é o nosso novo campo de imagem. Agora eu vou achar um space chip png. Space chip ferramenta cor transparente. Space chip cartum, cartum, cartum. Essa aqui, png, copiei, ctrl v, nossa, era muito grande, vamos diminuir o tamanho dela, bastante. Deixar ela aqui. E agora vamos pegar um, fazer uma luz do layer dela mesmo. Vamos ver se vai dar certo a imagem. Aqui, parece que ela tá de ponta cabeça. Vou trocar a abril na cruz. Vou fazer um desenho, vou fazer um corte, um triângulo aqui em cima, um triângulo. Assim. Opa, olha lá, eu fiz isso no layer errado. Tinha que ter criado um layer só pra isso. Vai esvaziar, um layer vazio. E aí eu vou fazer um triângulo. Eu vou pegar a variante seleção e selecionar dentro e fora do triângulo. Pra transformar esta parte. Imagem, editar, transformação livre. E aí? Olha aí quem chegou. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Não é? Ai, que bonitinho pra vocês. Ah, é. equivocam as pessoas. Tipo, esse carinha aqui ó. Isso vai selecionar, Enter. Colocar aqui. Continuando aqui então, eu posicionei essa coisa laranja como se fosse o raio. do negócio, eu venho aqui com o botão direito ou com o mouse com os dois dedos no mouse patch e venho em modo de mistura e multiplicação eu posso brincar aqui a tela, tem outros, tá? vocês podem escolher o que vocês acharem mais legal eu gostei desse aquecer aqui aquecer, tem vários, tá gente? vou usar esse deixa talvez eu deixar um pouco maior mais pra cá vou deixar a nave aqui e pronto a princípio tá pronto o que não tá muito parecido aqui é a nave em relação ao resto da obra talvez eu tenho que aumentar ela um pouco pra tomar cuidado pra deixar ela ficar na frente da árvore porque eu quero que ela pareça estar atrás então assim eu resolvo isso e ela tá diferente né do resto talvez em ajuste em brilho e contraste eu tire um pouco do brilho dela e aumente um pouco o contraste eu também vou brincar com tonalidade e saturação tirar um pouquinho da cor dela deixar um pouco com a cor menos diferente e vou deixar ela mais avermelhada ou amarelada talvez deixa eu ver ajuste acho que tá mais escuro também vibração um pouquinho aqui e acho que tá bom né talvez aqui um pouco mais quente certo e eu também quero dar um desfoque ferramenta de borrão eu tenho afiar e borrar o tamanho e a força vamos ver com cuidado aqui com cuidado aqui que essa ferramenta é bem delicada isso aí deu uma iluminada ficou legal afiar aqui afiar diferente borrar tá muito forte não ok e agora a própria nave eu acho que eu vou multiplicação é uma boa outra tela não sobreposição escurecer não iluminar muito apagado seguir se for exagerada luz suave é uma boa diferença com certeza não nem exclusão saturação também não cor também não erase e máscara são coisas diferentes é bom a gente não usar tá nem o alfa pelo visto acho que multiplicação mesmo então e também vou fazer a mesma coisa aqui no layer 4 já tá de uma multiplicação aquecer tava legal né aquecer e ela talvez esteja muito forte assim a gente fica mais suave galera eu tô fazendo uma crítica aqui será que vocês talvez entendem ó ctrl i vou pegar essa cor aqui e o b vou pintar a moeda de pincel aqui ó milerdo da navio foi muita capacidade bastante ok agora vou salvar arquivo salvar png jpeg ou se quiser mexer depois nas camadas pxd eu vou deixar o meu tapete e aí eu vou anexar na tarefa como no anexar na tarefa que vocês bem conhecem é isso galera bora a passagem e aí eu vou deixar o meu anexar eu vou deixar o meu poe